Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Quero deixar um bom dia aqui para todos, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, com muita paz, muito amor e muita prosperidade. Pessoal, estou fazendo um pequeno vídeo aqui, né? Só para mostrar a vocês. Estou aqui na área, não vou sair lá fora. Olha a delícia, gente, era isso que eu queria, pessoal. Olha, ver a chuva cair. Ah, não é uma chácara tão grande, pessoal, mas foi a que Deus preparou para mim, né? Porque muitas das vezes algumas pessoas falam assim, ah, queria uma chácara, mas não consegui uma grande, né? Mas, gente, isso aqui não tem preço, não importa se ela é enorme, se ela é pequena, se ela é média, né? O que eu queria era isso aqui, meus amores, ó, ver a chuva cair, sentir o cheiro da terra, do capim, do mato, né? Porque a Maria, ela é mateira, gente, ela gosta de roça. Ó, a chuva já está diminuindo, uma chuva breve, né? De uns 10 minutos, não sei se vai durar mais. E a experiência, né, pessoal, de cultivar as bonitas na chuva. Pra quem não me conhece, eu sou Maria Medeiros, do canal Maria Medeiros, dicas com carinho, né, pessoal? E meu sonho era ter uma chácara, não importava o tamanho, eu só queria um espaço pras minhas bonitas e hoje eu só tenho a agradecer a Deus, dizer que eu estou mega feliz e todos os dias eu agradeço a Deus sem limites, sem limites. Às vezes eu acordo à noite e fico assim, ai, meu Deus, né? Acredito, parece um sonho, que eu estou num espaço grande para as minhas bonitas. O meu sonho de ter uma chácara, pessoal, antes de eu conseguir essa aqui, eu queria mais uma chácara mais afastada da cidade, porque ia ter menos poluição sonora, né? Mas infelizmente não deu certo, mas Deus preparou essa. Então, pra mim, já está ótimo, já está maravilhoso. A chácara não é minha, é alugada, né, pessoal? Pra quem está chegando, pra quem já viu os primeiros vídeos, já sabe, né? E pra quem está chegando aqui agora no canal, veja os vídeos anteriores de dois meses pra lá que vocês vão entender o que eu estou falando, né? O teu canal tem mais de três anos e eu vivia numa casa onde o lote era 250 metros quadrados e eu aproveitava, né, pessoal, um pouquinho de espaço que tinha pra cultivar muitas plantas, muitas, muitas, muitas mesmo, gente. Não era só uma espécie. Eu ainda não trouxe as minhas plantas tudo. Tem plantas lá que eu vou trazer depois, porque eu preciso preparar cantinhos pra elas, né? Eu não posso simplesmente trazer e jogar por aí. Eu vou preparar ali, pessoal, naquele canto vai ser o pergolado da suculenta, né? Aquele pergoladozinho que eu tenho lá no corredor, né? Então, meus amores, é tudo no tempo. Mesmo porque a casa lá, minha esposa continuou com ela pra fazer um escritório, né? Dele. Então, gente, eu não preciso ter pressa de trazer as bonitas pra cá, né? Eu posso trazer aos poucos, com cuidado, porque, gente, o sábado que eu trouxe as frutíferas foi tipo meio que um desastre. A gente trouxe nessa carretinha ali e no carro, né? Por que Marisa tá falando isso? Gente, estragou muitas as plantas que estavam perfeitas, né? Quebrou muitos galhos, tipo aquele péssimo de cajá que tá bem ali, ó. Foi o que mais sofreu, né? Que quebrou muitos galhos. O outro praticamente não sentiu, né? Então, isso tá aqui, gente. É... Deus me agraciou com esse presente. Não me estou mostrando fotos porque está chovendo, é óbvio, né? Meus amores. Mas olha aqui, pode dizer que eu não mostrei nenhuma. Olha aqui, pessoal. Eu tinha trago a minha branca de neve lá de casa. Lembrando, meus amores, eu sempre gosto de falar com vocês. Essa branca de neve, ela é com risquinho, não é aquela branca de neve toda branquinha. E aqui é o outro ladrão dela que deu uma flor linda maravilhosa e eu tirei o materialzinho e fiz, se eu não me engano, dois outros enxertos em uma outra planta, né, pessoal? E estamos aqui, pessoal. Experiência nova de cultivar na chuva. Vamos ver como vai reagir, né, pessoal? Tem algumas plantas que eu pretendo aqui replantar esse ano, tipo aquela que está com vaso quebrado. Aquela que é um espetáculo de caldex, sentada. Quero colocar ela em um vaso desse dali, ó. Sem medo. Né? As minhas plantas, meus amores, que estão aqui, que foram replantadas ano passado, que vai fazer um ano agora, em abril, eu não vou replantar. De novo. Ah, Maria, mas já tem um ano, não é bom replantar a cada uma vez por ano? Tem gente que replanta até mais de uma vez, né, pessoal? Não, gente, eu não vou replantar elas agora, por quê? Vou explicar pra vocês. Essas plantas demorou demais adaptar no substrato, sabe? Então, agora que elas estão começando a desenvolver... Mas como assim, Maria, já vai fazer um ano? Pois é, pessoal. Infelizmente, tem planta que não gosta do substrato que a gente coloca. E você fica, desplanta, replanta, desplanta, replanta, até achar um substrato que elas gostam. Não é qualquer um. Tem umas plantas que é mais enjoadas. Agora, pessoal, essas aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, eu vou replantar, né? Deixa eu ver o que mais. Essa faixa epórdia ali, vou replantar, né? Essa bonita aqui, eu tô pensando em passar ela pra um vaso maior, ou ver como é que ela está, porque ela está na areia pra recuperar, né, pessoal? Então, algumas plantas minhas, gente, que estão aqui, eu vou replantar. E algumas que estão ainda na outra casa, eu vou replantar, que são plantas que não adaptou no substrato, e são plantas que tem mais de um ano que eu replantei. Ali, pessoal, ó, tem as outras repetidas, tem umas de cá e outras de cá. Também vai ser replantada. As dessa bancadinha aqui, eu não vou replantar, porque eu replantei elas depois da metade do ano passado, né? Então, é isso, meus amores. E essas, sim, vão ser cultivadas na chuva, né? Eu queria muito poder comprar os vasos de cimento pra imposta repetida, mas, infelizmente, eu acho que não vou ter condições, porque os vasos aqui em Uberlândia são muito caros. O vaso daquela tamanzinha ali, meus amores, ó, se eu não me engano, eu paguei 45 ou 55, não lembro mais, pessoal. Não lembro mais, e nem é tão grande. Então, elas são, ao todo, se eu não me engano, são 12 ou 13 plantas. Então, infelizmente, eu não vou poder, né? O que é que eu vou fazer? Esses vasos aqui, pessoal, eles têm um ano de comprado. Eu vou fazer furos, vou pedir meu esposo pra fazer furos, nas laterais, embaixo nele, porque eles são uns vasos bem fundos. E aqui no Uberlândia, meus amores, infelizmente, não é igual no Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, aquele clima que chove, daí a pouco as plantas já secam. Aqui é diferente. Aqui, quando começa a invernar mesmo, ai, 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 esse ano passado, e esse ano você sabe que aqui não choveu muito, não teve aquele inverno de muitos dias, tipo, de semanas. Mas é que quando tem ano que chove, pessoal, que não dá tempo. E o clima aqui é diferente desses outros estados que eu falei, né? Por isso, eu não opto tanto pelos vasos fundos, gente. Mas, pra quem pode cultivar em vasos fundos na região de vocês, gente, faça isso. É maravilhoso. As plantas desenvolvem super bem, cresce rápido, os caldecos, os galhos, sabe, meus amores? Mas é, eles, eu vou ver o que que eu faço. Aí, o que que você vai fazer, Maria? Já que esses vasos é fundo e você não pode cultivar aí na chuva, nesses vasos são fundos. É aquilo que eu falei. Eu vou pedir o meu esposo pra fazer uns furos laterais com serra-copa, que é mais rápido. Pode fazer também, se vocês não tiveram serra-copa, um objeto de ferro. Ou vocês podem estar esquentando o fogo, fazendo. Perdão, meus amores. Né? Os furos. Ou também pode fazer com a furadeira. Né? Mas o serra-copa, ele tem um que é ótimo, da grossura que eu quero os furos. Então, vai ser esse que eu vou utilizar. E é isso, meus amores. Estou mega feliz, pessoal. Por quê? Hoje é quinta-feira. Eu já fiz um videozinho. Postei aqui das rosas. Vou postar isso amanhã. Por quê, gente? Vocês lembram que quando eu fiz o vídeo, eu tava regando os presentes de cajá? Eu tinha regado todas as plantas, carregando balde de água. E amanhã eu ia fazer esse processo de novo, pra no sábado eu não fazer e ir lá regar as da outra casa. Só que Deus é tão maravilhoso, pessoal. Deus é tão perfeito. Que ele falou, não, minha filha. Amanhã você não vai carregar balde. Maria, por que você tá carregando balde? Por quê, pessoal? Eu já comentei que a água aqui é super fácil. Ou fácil. Fácil é, gente. Mas é fraca. Ó. Sai bem pouquinho na torneira. Aí eu pego. E as mais perto, eu rego, né? Essas aqui na mangueira. A mangueira tá até ali. As da frente, que tá no chão, eu rego pegando água na torneira que tem ali, ó. No balde. Né? E as do fundo lá, eu rego também pegando água no balde. Então, por isso que eu carrego aí muitos baldes de água, né? Eu faço isso várias vezes na semana. Tipo, dia sim, dia não. Porque aqui, pessoal, essa areia aqui, ó, ali, é uma areia bem mais solta. Ela seca com mais facilidade. Né? Então, é isso, gente. Apresentando pra quem ainda não viu a chácara, um pedaço, né? Que eu tô pedindo a área. Não tem como eu sair pra fora. E dizendo que era isso que eu queria, pessoal. Apesar que a chácara é dentro da cidade. E, às vezes, a gente sente cheiro até de carniça, pessoal. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, somos muitos falhos. E como aqui tem essa mata na frente, pessoal. Então, as pessoas que moram mais próximo. Morre um animal, eles vêm descarta. Ali, assim, joga lixo. Aí, a prefeitura vem recolher uma vez na semana o lixo que eles colocam por ali, ó. Aqui na frente, quando alugamos a casa, era só uma montanha de lixo. Vocês podem observar, daqui não dá pra ver. Mas ali, assim, ó. Os carros, você vê e descartou umas três carrosas de entulho ali. Mas aí, meus amores, às vezes vem aquele fedor, né? Não tem pra ocorrer. Pra ali também é tudo floresta, tudo mato. Mas, gente, eu quero dizer que isso pra mim não importa. São coisas passageiras, né? Que acontecem na vida. O importante é que eu estou feliz. E o outro probleminha que tem aqui é uma grande de porcos. Não é aqui perto. Não sei nem onde é que fica essa grande. Mas, às vezes, quando eles... Acho que quando tá dando manutenção, não sei. Não sei como é que funciona isso. Aí, vem aquele cheiro muito forte. E, normalmente, vem mais na parte da tarde. Que eu acho que o cheiro... O cheiro, o vento vira, mas isso é de menos, gente. Isso, pra mim, é chifrinha. Nem ligo, assim. Eu não importo mais. Já acostumei. E não é todo dia que isso acontece. As minhas meninas já reclamam mais. Ah, mãe, mas esse cheiro que não sei o que... Não, gente. Isso é coisa passageira. Olha, pessoal. As bonitas aqui, tomando chuva. As que eu pus no chão... Deixa eu ver que dia. Domingo, mas meu esposo que vai amar, gente. Isso daqui, ó. Nossa Senhora. Elas vão enraizar com uma facilidade, né? Que vai ser maravilhoso. Eu tô mais feliz do que as plantas, né? Porque amanhã eu preciso manhar elas. Ai, Jesus. Então, é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo. Olha ali a pendente. Ela tá descartando todas as folhas. Lembrando, pessoal, que a rosa do deserto pendente, quando ela é adulta, ela tem mais facilidade de descartar as folhas. Ela descarta a folha com mais frequência no decorrer do ano do que as outras rosas desertas, né? Mas me diz aí, meus amores. Deixa aqui nos comentários se vocês amam ver um vídeo com barulhinho de chuva. Se vocês gostaram, se vocês estão felizes junto comigo. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Porque a Marinha tá aqui nem pinto no lixo. Ai, Jesus. Só gratidão, meu Deus. Só gratidão. Gente, e é isso. Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe o final de semana de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!